E o Drops de hoje é para os cinéfilos. Tem filme novo em preto e branco, o nosso querido Macaulay Culkin de Esqueceram de Mim e o Oscar. E a Netflix liberou o primeiro teaser de Mank. O nome faz referência a Herman J. Mankiewicz, roteirista do filme Cidadão Kane, de 1941, que além de vencedor do Oscar, é também considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. O novo longa da plataforma é todo em preto e branco. Retrata a Hollywood da década de 30, baseando-se na história do roteirista alcoólatra. O filme estreia em 4 de dezembro e o teaser está disponível no canal no YouTube da Netflix. E na onda dos filmes premiados, o assunto agora é o Oscar. Por conta da pandemia, a Academia de Arte e Ciências Cinematográficas resolveu mudar as regras do jogo depois de anos. As produções não mais serão obrigadas a ficar em exibição nos cinemas por sete dias, ou seja, os longas que estrearem no streaming ou no on-demand também poderão concorrer à estatueta em 2021. Foi apenas solicitado que as produções sejam enviadas aos membros da academia até 60 dias após a estreia. E olha só o que rolou no Twitter nas últimas horas. Nosso solitário preferido, Macaulay Culkin, apareceu em uma cena no mínimo bizarra devido à pandemia. Em uma foto postada em seu perfil, o ator aparece com uma máscara reproduzindo a sua própria face quando criança. Teve quem se sentiu nostálgico com o encaixe perfeito dos rostos. Nós só achamos bizarro mesmo. E o Drops de hoje fica por aqui. Para saber mais, acesse jovempan.com.br e nos siga nas nossas redes sociais. Até a próxima.